E uma intensa troca de tiros no Complexo do Alemão nesse fim de semana deixou os moradores assustados. Teve até disparo de bala traçante. Veja agora na reportagem. O tiroteio entre traficantes e policiais no domingo à noite foi registrado por moradores. O confronto aconteceu próximo à estrada do Itararé, principal acesso às comunidades do Complexo do Alemão. Apesar da quantidade de tiros, não houve registro de feridos. Já outro confronto na favela da Grota, na madrugada de domingo, teria deixado três jovens que estavam em um bar feridos por estilhaços. Nos vídeos postados nas redes sociais, é possível ver as balas traçantes cruzando a comunidade. Em outras postagens, os moradores reclamam da violência na região. Pela manhã, o clima era de tranquilidade nos acessos às comunidades. No batalhão de operações especiais, o BOPE, confirmou que houve uma ação contra o tráfico de drogas no Complexo do Alemão. Mas, segundo a PM, não há informações oficiais de feridos na operação. A bala traçante pode até não ser mais perigosa, mas intimida e muito. Porque o morador vê todo o trajeto, o percurso e sabe, vai cair em alguma casa, vai cair em algum canto, pode atingir uma bala perdida. Essa é a realidade do Complexo do Alemão, que, aliás, esse ano de 2015, foi um dos maiores problemas de segurança pública que nós tivemos. As favelas mais perigosas, Vila Cruzeiro, por exemplo, o foco da resistência do tráfico de drogas, continua assim, o que diremos para 2016.